Oi gente, estamos ao vivo já aqui. Bora começar a live? Minha primeira live... Oi! Oi! O que é isso? Cunha! Bora fazer maquiagem comigo! Bora entrando, bora entrando, que hoje a gente vai fazer uma making bem legal. Vou chamar a Bruna aqui para a gente começar a fazer a live. Oi amiga! A gente vai encarar bem seu rosto que você vai ser nosso guia hoje. Ficou legal? Ficou legal? Tá joia. Oi pessoal, eu sou a Bruna. Oi! Oi! Como é que tá? Tô tranquilo. Tá bom começar a saber. Tá me ouvindo bem? Tá baixo? Tá alto? Tá tranquilo, tô ouvindo legal. Então... Vou baixar aqui um pouquinho. Então gente, a gente já começou limpando a pele. Já tô aqui com a pele hidratada. Eu usei esse hidratante da Niva e você usa qual? Eu lavei o rosto com sabonete com o meu tupi pele. Depois passei o hidratante e Niva também. Eu passo dois. Eu passo esse daqui e passo esse daqui na área dos olhos. Não vou usar os pontos específicos. Eu não passo em todo lugar não. Oi! Boa tarde! Gente... Compartilha essa live aqui pras amigas, tá? Tem um aviãozinho aqui, uma setinha. Você envia o direito pra elas pra chamar elas pra assistir também, tá bom? Bom, vamos lá. Você vai usar Prime? Como é que é? Você me fala aí que eu vou te seguindo. Bora começar logo pras análises hoje? Então tá bom. Vou fazer a sobrancelha. Você faz a sobrancelha primeiro? A gente faz os olhos e a gente faz depois. Então tá. Eu não faço a sobrancelha primeiro não, mas então vamos fazer. Tu deixa por último a sobrancelha? Eu deixo por último. Eu vou fazer com essa paletinha minha velha, velha da Ruby Rose que cai no chão e quebrou. Não é essa velhinha que a gente mais gosta, né? É. Não, eu vou usar ela agora. Eu vou usar essa aqui da Ruby Rose. Ela é cinza, bem natural. Eu vou usar a sobrancelha, bem natural. Vou colocar uma aqui pra segurar o cabelo. Já prendi meu cabelo, né? Pra não atrapalhar. Gente, acha tão estranho começar pela sobrancelha? É. Eu vi os vídeos da Mari Maria e eu achava super estranho. Agora ela tá fazendo a sobrancelha depois também. Apesar que depois que ela foi mãe eu não vi mais vídeo. É que fica mais prático. Pra fazer a sobrancelha depois. Às vezes você quer corrigir, fica meio complicado. Eu já acho mais prático porque pigmenta mais depois que já tem base corretiva. Ela já dá uma encorpada mais. Se essa música aqui te dá alta, você me fala, tá? Eu tô me chutando direitinho, né? Tá, não? Então vou aumentar. Meu notebook também é bem baixo o volume. Lembrando que essa técnica que a gente vai fazer é a Fox Science, né? E o que todo mundo tá fazendo, as blogueirinhas estão fazendo. Tá todo mundo fazendo. E quando eu vi também, eu não sabia o que que era, não. O que a gente acha isso? Aí eu entrei no Google, né? Pra descobrir. E veio da gringa também, né? Essa inspiração. Ah, gente, só pra avisar, o vídeo que a gente usou de inspiração foi da Gabi Machado. É. É. Eu adoro o sentido dela. A Gabi, a gente se inspirou nela. Como? A gente se inspirou na Gabi. Tem que olhar no espelho. E, às vezes, eu vou querendo olhar ali e não dá pra ver nada, né? Eu tô com o espelho aqui. Meu espelho também aqui é de aumentos, né? Pra gente enxergar. A idade tá chegando. Ei, Mari, entrou aqui. Beijo. No início, eu gosto de deixar bem suave. Gosto de deixar mais escuro do meio pro fim. Eu só preencho mais ou menos, né? Porque eu também tenho muito pelo. É só pra ficar harmônico pro final, né? A Lala Pessoa também colocou aqui. Só passa a sobrancelha no final também. Lala Pessoa. Ei, eu tenho um socorro diretamente da Itália, gente. Estamos muito chiques. Estamos na Itália, hein? Beijo, socorro. A família tá muito brinda. Tá todo mundo, cada um morando no canto. Eu tenho um gelzinho de sobrancelha aqui. Que eu uso ele no final. Só pra colocar tudo em lugar. É isso que eu preciso colocar. Depois eu uso por último, então. Beijo, socorro. Manda um beijo de volta. Terminei. Tô usando essa primeira corzinha aqui da paleta porque é a mais clarinha. Agora eu tô ruiva, né? Mas quando meu cabelo tá preto, eu uso a mais escura. A gente termina, né? Mas aí se a gente não vai fazer outra coisa, você fica corrigindo o tempo todo. Você não acha? Você fica assim? Então, depois a gente... Depois a gente... Só fiz a escurecida só pra gente começar a delimitar ela com corrigida. Ok. Você faz recorte então, né? É. Também não recorto. Vou pegar meu pincel. Vou pegar meu pincel. Gente, eu comprei esse pincel aqui. Ele não tem nome, não tem marca. Mas eu gosto mais do que eu esse marca que eu tenho. Pra passar pro ativo. Eu não tenho... Eu não tenho... Você vai ter um pincelzinho que vai ligar pequeno. Com... Pincelzinho que vai ligar pequeno. Então, esse aqui que eu tô falando, ele não tem marca. Não tem nome, não tem nada. Mas eu adoro ele. Fala aí, Daiane. Fala aí, Daiane. Vamos interagir. Natasha entrou aqui, minha amiga. Beijo, Nath. Vamos falando que você tá muito tímida. E se não, quando eu vejo, só tem eu falando. Eu falo mesmo. Eu uso o corretivo da Bruna Tavares. Ah, você usa ele pra recortar? Eu uso assim, ó. Então, o corretivo líquido da Bruna. Você pode usar qualquer tipo de corretivo. Tanto líquido quanto pastoso que ajuda. É, eu gosto mais de pastinha pra passar no olho. Ajuda. 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 O líquido seca muito rápido. Qual o seu corretivo? Qual o seu corretivo? O meu? Eu tô usando de paletinha. Essa paletinha é da Ruby Rose. Uhum. É, pode ser qualquer uma só pra pigmentar a sombra e deixar ela mais patente, né? Eu não tô conseguindo te ouvir direito quando você fala. Não sei se é minha música. Pode ser qualquer corretivo. Eu vou contando que eu confundi o corretivo na palpa é justamente essa. Que é pra deixar a sombra mais pigmentada, né? É isso mesmo. Esse corretivo aí a gente tava até comentando hoje, né? Eu não testei ainda não. Líquido assim que eu acho que tem uma consistência tipo da Bruna Tavares. Eu uso esse aqui, ó. Não sei se você já usou. Eu ia até usar ele hoje. Esse aqui, ó. Você já usou? SP Colors. Qual marca? SP Colors. Não. Esse é um corretivo pigmental. Cobertura altíssima. Ele é líquido, mas ele seca bem rápido. Agora eu venho com a esponjinha. Venho batendo. Tá virada toda a marcação, tá? Tá lindo. Beijo, Natasha. Eu mando um beijinho aqui de volta. Agora eu tô ouvindo. Como eu tô embaixo, eu vou ficar tentando ler, tá? Porque quando eu vou olhar pra mim, acaba lendo a mensagem. Mas se eu não ler alguma, gente, eu me desculpa. Prontinho. Pronto. E agora a gente já pode começar a pressão, né? Vou pegar aqui o... Você vai usar o quê pra fazer aquele esfumadinho primeiro? Eu usei ontem batom. Testei com batom e testei com lápis. Eu gostei do lápis. Achei que deu uma esfumada legal. Eu tenho o lápis de boca. Esse é o lápis de boca. É o mais próximo que eu tenho. Eu tenho o lápis de boca da Aisha Berkins. Ele tem várias cores, mas ele tem um vinho aqui que ficou bem legal. Eu só tenho o lápis de boca de rosa. Vou colocar minha plaquinha aqui o batom. Eu vou usar batom também, amiga. Batom, sombra. Eu vou tentar com esse aqui que ele molha sombra. Mas quando esse fumo ele abre, parece um berinjel. Se eu quiser pôr 282. Eu adoro o lápis de boca. Ah, eu tenho também. Vou usar um na boca. Pronto. Cadê o pincel? Achei. Essa técnica da rabona... É óleo de rabona. 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 Então, a gente vai deixar ela bem puxada assim, bem na diagonal. Essa técnica da rabona. Então, a gente vai fazer como se fosse um delineado gatinho e a gente filmar ele. A gente vai fazer um pouquinho mais elaborado. No vídeo, a Gabi usa o BT Velos. Estamos desprovidas de BT Velos. Bruna Tavares pode patrocinar a gente que a gente aceita. O BT Velos ainda não chegou no meu interior. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Não, tô brincando. A gente faz um delineado gatinho. E ela vem até aqui com o esfumado, né? É. Esse primeiro. Eu assisti o vídeo só hoje de manhã. Não precisa ficar muito sério porque a gente vai esfumar. É, eu vou esfumar logo ele. Porque senão ele seca muito rápido. E vai pegar aqui o sinalzinho do olho, tá? Subir em direção ao final da sobrancelha. Eu vou entrar aqui dando meio esfumadinho. Porque esse batom seca muito rápido, senão eu não consigo esfumar depois. Tá vendo? Tá vendo? Depois como ele parece um berinjela, ele não fica tão uva. É, o meu é mais puxado por minhas. É. E agora a gente vai esfumar Meu pincel chocado e começa a esfumar. Ela não esfuma fora não, né? É só dentro. Vou fazer o outro olho. Sheila entrou. Rebeca entrou. Bem-vinda, menina. Bem-vinda. A técnica da Fox Eyes que a gente aprendeu recentemente que tá a febre agora entre os blogueiros que são olhos de raposas. Ei, Ângela, querida. Bom te ver aqui. Beijo. Gente, envia para os amigos aí no aviãozinho, hein? Para elas também conferirem os amigos. Vai sempre puxando para ficar alongado, tá gente? Viu? Viu? Asfumada. Agora vamos para o outro lado. Gente, agora que eu vi que eu fiz a cooperia tinha dois lados. A gente vai no mesmo lado. eu esfumei bem baixinho eu esfumei mais alto mas eu vou tentar subir mas não tem problema não vou passar eu amo trabalhar com batom no olho talvez é melhor até que eu fiz velvet aí da Bruna Tavares Ei Soraya beijo, que bom que você está aqui vou subir mais um pouquinho que o senhor está um pouco mais alto passar qual agora? eu acho que ela sela esse aqui, não? é, ela sela na sala primeiro ela sela esse, né? eu vou usar essa corzinha aqui, dessa paletinha que eu tenho que já é um tom mais avermelhado, não é? a maioria que eu vou usar é da minha paleta da mesma? eu não tenho paleta assim com cores muito coloridas a única paleta grande que eu tenho ela só tem tons mais neutros tem 82 tons que eu nem uso ó, tô selando aqui peraí que eu vou limpar aqui tô com esse pincelzinho mais preciso porque ele é bem pequenininho pra gente começar a pigmentar por cima dessa cor, tá? peraí eu tomo a sala oi Soraya tô me entrando, galera já mudou completamente a cor aqui, né? porque o batom mesmo é só pra dar uma base já ficou mais um tom assim da minha blusa é bom que vai ficar diferente do dela nós estamos por aí eita, isso então, a gente quer deixar os comentários abertos pra poder ter essa interação mesmo com vocês alguma dúvida que vocês tiverem mas aí no da no da Daiane vai ficar ali a imagem dela vai ficar só no meu mesmo aqui as palavras tem pra ficar aqui mais um pouquinho esses trânsito é uma construção, gente ele tá fazendo o olho falso, é isso mas esse aqui é mais elaborado normalmente esse olho eles tão leve puxado gabinho e ele esfuma tem vários tipos de técnica dessa tem uma é só um esfumado assim com conta linear a gente é que tá fazendo mais elaborado é que a gente tá se baseando no da Gabi, né? e ela não é nada básico isso que eu adoro Natália Raposo acho que é a sua prima é a minha prima eu vi que ela curtiu a foto lá bem-vinda, Natália tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto